Estamos aqui no bairro Vila Aparecida, em uma das casas que foi atingida pela enxurrada de ontem após a chuva. Nós vamos entrar aqui agora para ver como que ficou essa residência aqui. A proprietária perdeu praticamente tudo. É um casal de 80 anos que mora aqui. Nós estamos entrando 81 anos e aqui ao meu lado, olha a dona Judite, dona Maria Judite. Como que foi essa noite para vocês aqui? Ai, foi terrível. Fui na casa do filho dele dormir lá. Vocês nem chegaram a dormir, não tinham condições de dormir aqui? Uns e meia da madrugada saí daqui. E como que foi? A água entrou de uma vez aqui? Estou de uma vez com a porta fechada aqui, entrou o povão aqui, numa forte correnteza que não deu para salvar nada. E eu fiquei sabendo que parece que o cachorro da senhora chegou a morrer afogado, é isso mesmo? Morreu afogado. Morreu afogado, minha cachorro, meu Deus do céu. Olha, vamos mostrar aqui enquanto a dona Maria Judite se acalma um pouquinho. Gente, olha, filma aqui. A gente está no meio da água praticamente, olha. Essa chuva foi ontem à noite, mas aqui é a sala, é a residência da dona Maria Judite, aqui é a sala. Vocês podem ver que o pessoal está tentando, o genro dela também está tentando ajeitar aqui, tentar salvar o que conseguiu, o que sobrou depois que a correnteza. Vamos entrar um pouquinho para cá também, eu vou mostrar para vocês agora também, gente, como que ficou a cozinha daqui da dona Judite. Olha, gente, é muita água, tudo para cima, eles tentaram levantar tudo aqui para tentar ver o que consegue salvar as panelas, mas há muita sujeira pelo chão. A geladeira também, eles estão tentando lavar desde ontem aqui, mas a casa realmente foi muito afetada por essa enchente. Nós estamos aqui numa outra parte da residência da dona Maria Judite. para vocês terem uma ideia, a altura que a água chegou, gente, chegou a cobrir esse ponto aqui dessa estante, a quase um metro, mais ou menos. A gente vai andar por aqui, olha, realmente está muito difícil aqui, porque eles estão tentando realizar a limpeza na casa, mas aqui a água também passou por essa porta aqui, e era bem nesse corredor aqui que estava a casinha do cachorro da dona Maria Judite, que, infelizmente, eles não conseguiram salvar. A força da água chegou mesmo até estourar esse vidro da porta aqui do corredor. Eu vou ali agora ao encontro do seu Otávio, que é marido da dona Maria Judite, que está aqui sentadinho, inclusive está até de bota no pé por conta da situação. Seu Otávio, o senhor tem 90, o senhor comentou comigo que vai fazer 91 anos amanhã. Alguma vez o senhor tinha visto isso na vida do senhor? Não, nunca. Nunca passei assim. Nunca. O senhor está até mesmo emocionado, né, senhor Otávio? Vocês acabaram perdendo tudo aqui na casa do senhor, né? Perdemos tudo. Perdemos tudo. E como que foi essa noite? A correnteza entrou de uma vez por todas na casa do senhor, senhor Otávio? Fiquei de pé no sofá para não se molhar. Eu fiquei de pé ali, molhou só o pé, mas se fosse sair molhar, outro mundo não. Aqui nessa cadeira, a família procurou colocar alguns dos pertences, até mesmo um pouco de dinheiro, que eles conseguiram salvar depois da chuva de ontem. Mas realmente o estrago foi bem grande aqui na residência, muita sujeira, muita lama por aqui ainda. Acho que eles vão ter o dia todo para trabalhar e mesmo assim não vão conseguir limpar tudo ainda. Mas é muito triste, pelo menos a realidade, nesta casa aqui na Vila Aparecida, onde mora um casal, uma senhora de 67 anos e um senhor de 91 anos, os dois que perderam tudo depois da forte chuva no início da noite de ontem aqui em Rio Claro. Obrigado. Obrigado.